Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, você está no canal Querigma BR, eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com o meu brother Ronaldo. E aí Ronaldo, como é que está a expectativa para hoje? Fala galera, Bruno, mais um episódio e é um prazer estar aqui com vocês. A gente, antes de tudo, antes de apresentar nosso convidado, antes da gente começar aqui os assuntos, a gente quer falar dos nossos patrocinadores, apresentadores somos nós, né? Nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse podcast acontecer. E para começar, eu quero falar da agência Verbo, essa agência que está nos abençoando, são servos de Deus que trabalham lá. Então, se você que está assistindo esse podcast, se você precisa de criação de conteúdo digital, administração de redes sociais, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing, entre em contato com a agência Verbo, tem o Instagram dele, é só procurar no Instagram. Tem também um telefone, que eu vou falar já para vocês, é o 15, DDD 159-8807-4898. Mais uma vez, 159-8807-4898. Show de bola. A gente está com a parceria também aí da Escola Renova Kids, o Colégio Renova. Você que tem filho aí de idade e estudo infantil, Fundamental 1, em breve Fundamental 2 também, procura lá essas escolas, são as melhores escolas de Carapicuíba, é uma escola cristã, confessional, trabalhamos com o método de ensino do Mackenzie, o inglês é do CCIA, é uma escola bem bacana mesmo. Se você quer não só instruir o seu filho pedagogicamente bem, mas espiritualmente bem, essa é a escola certa. Então corre lá, tem o Instagram, tem o WhatsApp também, chama lá e se você falar o nome do nosso podcast, Ronaldo, chega lá e fala, eu cheguei pelo Querigma Talk. Você vai receber um descontinho também. Então corre lá, fala com o Eduardo, com o Bruno, que sou eu, com o Gabriel, que você vai ter um descontinho aí. Ó, que legal. E quem não acompanhou, a gente gravou um podcast com o Eduardo, falamos da Renova Kids, a importância de você colocar seus filhos numa escola que confessa a fé cristã, né? Ou que pelo menos não vai tentar inserir neles as coisas que o mundo tenta inserir nas crianças, né? Verdade. E por fim, Brutus Burger. Pessoal que é de Osasco, pessoal que é de Carapicuíba, Barueri, conhece o Brutus porque é o melhor hambúrguer, melhor lanche da região. Então chama o Brutus, entre em contato e o desconto é bom no Brutus, hein? Se você entrar no site do Brutus, vai ter um QR Code no nosso podcast, enquanto você assiste. Se você entrar pelo QR Code e colocar o cupom QUERIGMA20, você tem 20% de desconto em todos os produtos da Brutus. Que que é isso, hein? E o lanche é bom demais. Esse lanche é excelente, cara. Espetacular, vale a pena. E agradecer também o pessoal do estúdio, Ospod Estúdio, esse estúdio maravilhoso que tá aqui nos apoiando, onde nós podemos fazer essa gravação. Isso aí, Brunão? Top demais. Obrigado aí, Mário, Maia, pelo apoio. Tamo junto e bora pra mais um episódio. Vamos lá então, sem mais delongas. Pessoal, vou apresentar o nosso convidado. Ele, posso chamar de um amigo de muitos anos já, pastor. Vou fazer, vou falar aqui um resumo, né? Um pouco dele. Será que dá pra fazer um resumo dessa história aí? Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Mas vocês vão ver que é uma pessoa espetacular. Áureo Ribeiro Vieira da Silva, é conhecido também como Coronel Vieira Silva, é coronel do Exército Brasileiro, bacharel em Ciências Militares, advogado e doutorando em Direito Empresarial, mestre em Ciências Políticas e em Operações Militares, teólogo, escritor, pastor desde 96, é casado, tem três filhas e atualmente ele é sócio proprietário da Brazilian Target Consultoria Limitada, que é uma empresa de consultoria empresarial e também é professor em plataformas digitais e para empresas de diversos cursos comportamentais de conteúdo cristão. Bom, é tudo isso, mas é também meu amigo, pastor Áureo. Bem-vindo, pastor. Se apresente pro pessoal. E se eu esquecer alguma coisa... Tem que falar, fala galera, eu não preciso. Só se quiser. Fala galera. Foi uma honra muito grande, Juninho e... como é que é o seu nome mesmo? Bruno. Bruno e Juninho, eu já assisti os podcasts de vocês, muito bom. E eu tô à disposição de vocês, né? O que eu puder contribuir aí, o que eu puder responder, o que eu não puder eu não vou responder, o que eu não souber eu não vou responder, né? E estamos aí, vamos lá. É legal, Bruno, que eu acho que a galera tem bastante dúvida. A gente trouxe uma pessoa da área militar aqui. Sim. Uma pessoa que tem bastante conhecimento, bastante experiência e surgem muitas dúvidas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, tivemos algumas, porque não é sempre que a gente pode tirar dúvidas sobre o militarismo, sobre a vida militar. Então eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser top. Eu mesmo já queria começar com uma pergunta, porque eu sempre tive a curiosidade de como que é lá dentro. Cargos e subir de patente, eu não sei. Porque quando eu fui pra servir o exército, eu até senti o desejo. Mas na época de se alistar, eu machuquei o joelho. E aí eu não pude, tive que fazer cirurgia. No dia mesmo tava mancando, aí já não tinha nem como passar. Mas eu queria saber, pastor, como que foi a sua trajetória de vida? Esse desejo ardia já no seu coração? Foi influência de alguém? E como foi essa trajetória aí na vida militar? É, é o seguinte, eu vou fazer um plágio aqui do antigo ministro do STF. E ele falava o seguinte, eu não planejei nada na minha vida, né? As pessoas falam muito. Eu acho legal isso quando você vai numa palestra de algum... Esses motivadores de plantão que você tem que planejar, fazer metas. E quando você olha pra trás, você não consegue planejar tudo na sua vida, né? As coisas vão acontecendo. Então quando eu tinha 13 pra 14 anos, eu tinha dois colegas na minha sala de aula, na escola Jamil Cauã, lá em São José do Rio Preto, que eles só tiravam A. Só tiravam A. Fazia prova de matemática, A. Fazia prova de história, A. Eu falei pra minha mãe, poxa, eu vi dos fulano, né? Eles só tiram A. Aí eu fui descobrir que eles estavam fazendo um cursinho, que tinha lá em Rio Preto na época, que preparava pras escolas militares, né? Chamado curso cadetão. Aí eu perguntei pra eles, e eles... E de fato, você sabe que isso até hoje no Brasil, os currículos escolares do ensino público, principalmente, são muito defasados, né? O Juninho, que é da área de engenharia, deve ter sofrido muito quando foi estudar cálculo, derivadas, porque derivadas, por exemplo, era prevista no ensino médio, mas ninguém consegue fazer no ensino público. Então eu tinha muita dificuldade com álgebra, com aritmética. E aqueles meninos, eles eram dois leões com álgebra, né? Faziam trocentos exercícios por dia. Aí eles falaram pra mim, olha, o curso cadetão, tal, assim, assado. Aí eu falei com a minha mãe, a mãe, a senhora não pode me pagar, eu quero ficar bom em matemática. Eu falei pra ela, na verdade eu queria ser engenheiro civil, porque minha irmã mais velha é engenheira. Eu fazia, desenhava perspectivas de casas, fazia planta, gostava de desenhar. Só que eu entrei nesse cursinho, eu não sabia que cor que era a farda de PM, de aeronáutica, de não sei o quê. Eu comecei porque eu queria ficar bom na matemática, né? E aí eu passei, eu fui fazendo as provas e fui passando. E aí eu acabei indo pro exército em 84, né? Quando vocês dois nem imaginavam que seriam seres humanos, né? Acho que eu não era nem sonhado pelos meus pais. E aí eu entrei em Campinas, a escola eram três anos, hoje é só um ano. E era uma escola de ensino médio pra você poder ir pra academia. Ah, com quantos anos? Quando eu entrei eu já tinha feito 15. E o acesso pra academia, ele também naquela época, isso é muito conjuntural, isso muda de acordo com os anos, também podia ser feito mediante vestibular, mas eram muito poucas vagas, né? Então aí era um curso de internato. Aí eu com 15 anos saí de São Rio Preto, vim morar em Campinas e fiz o meu ensino médio. Eu já estava no primeiro ano em colegião, voltei, fiz o primeiro novamente. E aí eu fui só sair agora em 2020, quando eu passei pra reserva, né? Em agosto de 2020. Foram 37 anos ali de estrada. Muito tempo e passa muito rápido, né? Basicamente foi isso, foi um desejo de ficar bom em matemática, né? Acabei ficando bom em matemática, nunca mais tive dificuldade. Eu ainda penso em fazer uma faculdade de matemática, né? Eu gosto muito de fazer exercício de matemática, eu faço desafios e tal. É uma matéria que me encanta. Mas e aí acabou que foi isso aí, não planejei nada, não era aquele garoto que ah, eu sonho com isso, com avião, né? Aí eu passei a gostar da carreira militar, né? Vivi intensamente. Já lá dentro. É, já estava lá dentro já. Eu me lembro que em Campinas, em 1984, estava em maio, doido pra ir embora, liguei pra minha mãe, porque você vê, observa hoje uma criança com 12, 13 anos, o pai não deixa nem na calçada pra andar sozinho, não é? Sim. E eu estava em Campinas com 15 anos, ia pra casa de carona às vezes, ia de ônibus, então minha mãe também estava sofrendo muito. Aí eu liguei pra ela, eu falei, ah, eu quero ir embora daqui, acorda às 5h30 da manhã, é muito frio em Campinas, você fica... Ela, não, mais um pouquinho que você se adapta. Aí pronto, depois que me adaptei... Adaptou. Então, interessante, né? Porque às vezes o jovem já, quando começa a sonhar com carreira militar, ele faz planos mesmo, ele vai atrás, quer buscar, mas no seu caso então foi algo por outros motivos, né? E acabou entrando. Interessante. E aí depois do curso preparatório, como é que foi pra entrar? Provavelmente o senhor não entrou no exército igual o pessoal de 18 anos entra como soldado, serviço obrigatório, provavelmente foi vontade sua de entrar. Eu fiz a prova da escola em Campinas, que era ensino médio, você faz um concurso. Então, dali já ficou. Ah, eu chequei. Não teve que depois... Não, aí para a academia, eu tive amigos que fizeram a prova direto. Podia, era o vestibular que tinha pra AMAN na época, era muito complicado, era muito difícil, porque eram questões muito difíceis, mas eram muito poucas vagas pra quem vinha do vestibular. E aí o acesso pra quem fazia os três anos em Campinas, ele era automático, em Resende, onde fica a AMAN. E aí eu... Aí pronto, eu fui e eu terminei lá, me formei em 1990, que é o curso, é o bacharelado em ciências militares. E quando o senhor se forma, qual que é o seu cargo no exército, quando começa? Aí, vou explicar assim pra vocês. Você tem, basicamente, dentro das Forças Armadas, tá? Nas três forças, dois tipos de carreiras. De carreiras permanentes. A carreira do graduado ou praça. Hoje, quando você fala graduado, às vezes confunde com graduado da universidade, mas é do praça e a carreira do oficial. Nessas carreiras, a pessoa tem que entrar mediante concurso. Então, o graduado, ele começa de soldado, que pode ser o soldado que serve, como tem aqui o segundo BPE, o quarto BIO e etc. E vai até subtenente. Então, se ele faz a prova pra escola de sargentes, por exemplo, ele vai ter um cargo permanente e ele vai ascendendo mais na carreira dos praças. E a carreira dos oficiais vai de aspirante a oficial, que é assim que ele sai depois da graduação, até coronel. Aí encerra o pacote. A carreira do oficial, ele pode ascender ao generalato, que aí já não tem a ver muito com promoção, é escolha, a gente até pode falar disso mais pra frente. Mas aí passa, inclusive, do período, do tempo. Porque eu fechei 37 anos, então se eu estivesse na ativa, eu estaria com quase 40. Então é basicamente isso aí. Dentro dessas duas carreiras, você tem várias divisões. Na carreira dos praças, você tem divisões técnicas, assistentes técnicos, tecnólogos. Tem os combatentes, mecânicos, por exemplo. Na carreira dos oficiais, você tem, a gente chama dentro do, no caso do exército, dos combatentes, que é aquela carreira básica. Você tem a dos engenheiros, de médicos, cursos, áreas também burocráticas. É isso aí. Onde cada um tiver mais aptidão, ele vai ser colocado ali. Aptidão, muitas vezes, conveniência. Por exemplo, você tem pessoas que fazem um curso de direito e depois decidem ser militares. Então ele faz a prova pra escola que tem em Salvador, faz um curso de um ano, e aí ele passa a ser permanente. Mesma coisa o médico. O exército não tem faculdades de medicina, ele tem um curso de um ano, o médico, ele faz o concurso, passa. O que tem que se destacar é isso. Não existe ninguém permanente nas Forças Armadas que não seja mediante concurso. Isso não existe. Entendi. Certo. Pastor, a gente vê, acho que a gente tá vivendo anos no Brasil, assim, que poucas intervenções militares, então a gente tem pouca informação sobre o exército. A gente que não é militar, muito menos ainda, não tá acompanhando. Pra que exatamente, pra quais situações o exército brasileiro se prepara? Porque, vai, no extremo é uma guerra. Acho que todo exército, o extremo é se preparar pra uma guerra. A gente tá vendo no mundo, no Oriente, várias guerras. Mas aqui não. Mas missões de paz, intervenções em, sei lá, com facções, alguma coisa do tipo. Pra que exatamente o exército se prepara além do que a gente já sabe, assim? É, essa tua pergunta, ela acaba com o podcast, né? Porque é a pergunta dos séculos. Assim, você tem que, primeiramente, focar na questão constitucional. Então, você tem uma missão constitucional das Forças Armadas. Eu vou falar Forças Armadas porque fica mais ampla. A união é todas, né? As três. A principal função de qualquer Força Armada no mundo é defender o território do seu país. Ah, mas não tem ameaça. Mais uma hora vai ter. Olha o que aconteceu com a Ucrânia, por exemplo. Todos nós aqui achando que a Rússia não iria invadir, a Rússia invadiu. Israel, a gente já sabe que Israel tá sempre brigando pra sobreviver. É, vive nessa situação. E o Brasil já teve conflitos. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve um conflito aqui regional que foi a Guerra do Paraguai. Mas o fato de você não ter uma ameaça pronta, uma ameaça imediata, não significa que você não precise ter uma Força Armada. Paralelo a isso, a Força Armada passa a ter missões subsidiárias, como as intervenções no caso de garantir lei e ordem, que também tá na Constituição. A questão das facções, por exemplo. Já teve diversas atuações no Rio de Janeiro. Você tem missões que de apoio à defesa civil. Você tem as missões que as forças participam com as Nações Unidas, ora comandando tropas afora, ora só mandando observadores. Então, e pra que essa estrutura toda sobreviva, você tem que ter ali os branches, os braços de suporte. Área médica, a área da administração, a área do direito. E aí, com isso, você acaba formando esse conjunto todo aí, essa estrutura burocrática que tem também, que acaba sendo o mais conhecido das pessoas. Você passa, você vê um depósito de munição, um hospital militar, e fala, não, hospital militar? Então, é por conta disso, pra se manter essa estrutura. Eu acho que hoje, talvez tenha me desatualizado, mas eu diria que hoje as Forças Armadas devem estar com efetivo um número de total de trezentos e poucos mil, somando as três forças. E dentro do exército, o que gera uma curiosidade também é qual que é a vida de um comandante, as responsabilidades, as tomadas de decisão, como que acontece, é muita responsabilidade, é um peso muito grande, e o que está na mão do comandante? É, você tem o... A função do comandante, ela basicamente está relacionada com a carreira dos oficiais. Então, você vai ter... No caso, os militares, a gente se prepara muito pra qualquer cargo. Então, se o tenente vai comandar um pelotão, ele faz um curso pra comandar um pelotão, que é a própria academia. A academia prepara o tenente e o capitão. Então, se ele vai comandar uma companhia, que é um efetivo de cento e poucos homens, ele está preparado praquilo. Se ele vai trabalhar como assessor, como um elemento de um staff, por exemplo, de um estado maior, ele faz um curso de aperfeiçoamento. Se ele vai trabalhar no staff de uma grande unidade, ele faz o curso de estado maior, que é um curso que a gente tem mediante concurso, não são todos que fazem. Então, pra isso, eu diria que o diferencial está muito na pessoalidade, na individualidade. Obviamente que você tem militares que são mais estressados que outros, que vão enfrentar um cargo de liderança com mais dificuldade, com mais estresse, né? Mas, de um modo geral, nós somos preparados. Eu vou dar um exemplo meu. Eu comandei uma unidade no Mato Grosso, específica da área de inteligência. O exército me colocou pra fazer um curso em Brasília, de três meses. Eu fui pra Brasília e fiz o curso. Você fica preparado 100%? Talvez não. Porque existem aspectos emocionais, aspectos das suas características pessoais, que vão influenciar o teu trabalho no dia a dia, como acontece numa empresa. Mas a técnica e a tática, o exército me capacitou. Eu comandei uma unidade em Osasco, em 2012 e 2013. Eu fui preparado pra vir pra cá. É óbvio que nem todos agem no dia a dia, naqueles aspectos da individualidade, da mesma maneira. Alguns vão se relacionar melhor com as autoridades em Osasco, outros vão se fechar mais. Mas, de um modo geral, eu te diria o seguinte. Diferente de outras instituições, as Forças Armadas preparam seus oficiais para assumir os cargos de comando. O que não quer dizer sucesso absoluto na função. Não, mas são preparados. Muitas vezes, numa empresa, eu vejo hoje na minha experiência no mercado, as pessoas não são preparadas ou preparadas para os trabalhos que elas fazem. As empresas fazem a chamada integração muito rápida e não treinam as pessoas para ocupar aqueles cargos que elas vão executar. E aí você aprende no dia a dia, né? Comando, não. No comando das Forças Armadas, as pessoas são preparadas para assumir as funções de comando. Agora, se vai mal, se vai bem, depende muito da... É muito pessoal. Da individualidade. Entendi. É mais fácil comandar um exército comandar três filhas dentro de casa. Ah, eu... Não dá para... Eu acho que... Não, são coisas distintas, né? São coisas distintas. Mas os dois são difíceis. O comando... As Forças Armadas... Não, as Forças Armadas, elas são muito hierarquizadas. Uhum. Então, eu acho que é... Se você perguntar se é mais fácil comandar uma tropa ou uma empresa, eu diria a tropa. Porque ela é muito... As pessoas contrariadas na tropa, no final elas obedecem. Entendi. Né? Nas empresas é mais difícil. É mais difícil. Há uma guerra psicológica muito grande entre funcionários, patrões, etc e tal. Entendeu? Mas em casa... As minhas filhas são uma joia, assim... Ele conhece as meninas, são... São iguais aos juninhos. São muito quietinhas, amigáveis. Não tem problema. Elas não me enfrentam, não. Ah, então é fácil. Mas também eu também não as enfrento, né? Esse é o segredo. Eu me arrisco dizer... Ele em casa são três filhas e a esposa. É quatro mulheres e um homem. Eu acho que essa guerra o senhor perdeu já. Democraticamente eu perdi. Se tiver eleição, já era. Essa guerra já está perdida. Ô, pastor, depois... Quando eu te conheci, foi em... Mais ou menos 2013, quando o senhor servia aqui no... Doze. Doze, né? Eu te conheci lá em Santana do Paraná. Santana, lembra? São Pedro, Santana. Foi por ali, no culto lá, né? Você estava com Magal. É, com Magal. Magal, saudade de Magal. E nessa época o senhor veio comandar o... A polícia do exército, né? De Osasco. Segundo BPE. É. Ali eu me lembro que eu fui lá uma vez, na troca de comando, e eram muitos homens. Acho que eram 700 homens. Alguém comentou. É, aproximadamente, é. É muita gente, cara. Liderar tanta gente. Claro, tem lá a hierarquia. Não é o senhor que cuida de todos. Mas, hierarquicamente, o senhor comandou essa unidade. Depois daqui, Brasília. Depois de Brasília, Polônia. Aí, eu queria só entender melhor, assim... Quando foi pra Polônia, que eu me lembro que a gente teve essa conversa. Lá, não tinha tanta gente pra comandar. Lá, o senhor tava como um adido militar. É, como é que é essa questão, assim... Comandar um... Tanta gente... Depois, servir como um adido em outro país. A diferença disso? O que um adido faz quando tá num país, na embaixada? Como que funcionam essas funções, assim? Na verdade, a estrutura das Forças Armadas, ela é assim mesmo. A pessoa hoje, ela é comandante. Amanhã, ela... Muito dinâmica, né? Não é mais comandante. É diferente de um outro cargo público. Vou te dar um exemplo. Magistrado. A partir do momento que o juiz assumiu um posto numa vara, por exemplo, criminal ou cível, uma vara federal, o que for, desculpa. Esse juiz, ele não vai perder mais o comando, digamos, o comandamento dele como juiz. Ele vai aposentar naquela função. Nas Forças Armadas, você... Você pega, por exemplo, o comandante que o exército teve há 10 anos atrás. Foi o ápice do ápice da carreira daquele oficial. Já tá esquecido. Nós, assim, a gente tem uma frase muito interessante nas Forças Armadas, que é rei posto, rei morto, né? Então, você vem pra comandar, são dois anos. Algumas unidades muito peculiares de engenharia, algumas mais de... muito especializada, esse comandante pode reconduzir um ano, ficar um terceiro ano. Só que, basicamente, tem alguém na fila pra te substituir. Assim, é esse dinamismo, né? A fila, ela sempre anda porque você tem as turmas que são lá atrás, graduadas, e que isso nunca para. Uhum. A fase do adido é porque é aquela fase do oficial que ele concorre àquele cargo. É um cargo totalmente diplomático. Então, você não tem tropa, você não tem nem subordinado. Tem um auxiliar lá que era o auxiliar que fazia a parte administrativa, que manipulava os sistemas de acesso às informações que eu mandava pro Brasil, e tinha dois funcionários poloneses. Uhum. Então, é uma função estritamente administrativa, é uma função diplomática. Só que, ao longo da carreira, você sabe disso. Então, não tem choque nenhum. Não tem choque nenhum, né? No caso, eu saí de Osasco, fui pra Brasília e fiquei três anos. Então, também é uma função diferente pra mim, e que você se adequa. Você tem essa capacidade, essa flexibilidade de se adequar àquelas novas funções, entendeu? Então, é... Estar sempre se mudando. Se mudando e se adequando e se ajustando, né? Não tem... É interessante. Foram, acho que, 37 mudanças no total, até hoje. Nossa. Na média, dá uma por ano. Mais ou menos. É. Você fica tipo uma... É uma vida nômade, né? Cada um ano, dois anos, numa cidade. É, alguns militares andam menos, outros andam mais. Varia muito da função, do tipo de carreira, né? É. É, da adaptação da família, né? Tudo isso é difícil também. Exatamente. A gente tem uma... Pra gente começar a entrar... A gente ainda vai falar mais da questão militar, mas eu queria fazer uma comparação. A gente tem um momento aqui que a gente faz uma pergunta... A gente chama pergunta bomba, assim. Que é uma pergunta que muda um pouco o rumo aqui. É, e eu queria fazer pro senhor, assim. Em que pontos você vê relação entre a vida militar e a vida cristã? Com toda a sua experiência, é... Citando o texto bíblico, experiência mesmo, prática. Há uma luta ocorrendo no mundo espiritual? Essa guerra, né? Que dá pra fazer um comparativo? É, eu acho que o comparativo, ele... Eu acredito que de todas as profissões hoje que tem aí no mundo, que você relacionar, a que mais você pode comparar com o meio cristão é... É militar. É militar, né? Porque você tem hierarquia, obediência, lealdade, respeito, seguir um rumo, né? Por exemplo, numa igreja, a coisa mais difícil pra um líder é quando ele enfrenta resistência. As pessoas, ela tem a liberdade de pedir pra sair daquela... Daquela comum, ele não sai. Ela continua ali, dando trabalho, resistindo. Nas forças armadas, quando o subordinado não aceita, ele, por imposição legal, ele tem que cumprir aquela tarefa. A gente chama isso de consciência, disciplina consciente. Eu sou contra essa decisão, mas eu vou executar. Se isso estivesse na igreja, seria uma maravilha, né? Então, eu acho que essas características de hierarquia, respeito, seguir a norma, obediência, não ter que falar uma segunda vez. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com a igreja. A igreja, a gente enfrenta uma dificuldade medonha no Brasil hoje por conta de falhas justamente nisso, né? Eu brigo com você, eu não quero saber de lealdade. Eu vou ali e abro uma igreja na esquininha ali. Totalmente fora, totalmente sem propósito, né? E isso estraga, né? Então, eu acho que essa relação é bem intrínseca, ela é bem válida, inclusive. A sua pergunta não foi bomba, foi uma pergunta extremamente adequada, é isso mesmo. Tem tudo a ver. Tanto que a Bíblia... Desculpa. Desligou, não? Não. A Bíblia fala em senhor de quê? Dos exércitos, né? Dos exércitos, é. Eu tinha um amigo que dizia isso, sim. Que é a profissão que mais se adequa. Lá tá lá na Bíblia. Mas é... É muito parecido, é muito parecido. E você lidar com ex-militares, por exemplo, dentro da igreja, é muito fácil. Pontualidade, horário, respeito, entendeu? É difícil, porque às vezes a pessoa se converte, mas essas características ela não demora pra... Pra ter, né? Pra frutificar. Pra frutificar. E às vezes demora muito tempo. Demora muito tempo. E a própria liderança de Jesus, como o senhor falou, no exército você se prepara muito pra depois assumir a função. Jesus, ele preparou os discípulos, né? Durante aí três anos na caminhada ministerial dele aqui, pra que depois que ele fosse aos céus, os discípulos assumissem essa responsabilidade. E aí, se você pegar Paulo, que foi o que vamos dizer, formatou toda a nossa ortodoxia hoje, Paulo era uma sumidade. Paulo não era um Pedro, vamos colocar assim, dentro da sua ideia, né? Então, tem tudo a ver. Exato. Tudo a ver. Tem um texto que Paulo fala pra Timóteo, que eu trouxe aqui propositalmente, que ele fala pra... Ele sempre tá comparando, né? Então, ele fala, combata o bom combate da fé. É até o título que a gente tá usando pra nossa conversa, né? Ainda bem que você botou combatendo, né? Depois que eu fui observar, falei, pô, será que ele botou combatir? Não, não. Aí que eu fui, mandei pra um amigo hoje, tava combatendo. Daqui a muitos anos ainda, o senhor tá jovem. É, combata o bom combate da fé, né? É tudo a ver com militarismo, né? E depois, na segunda carta, Timóteo 2, 4, ele fala, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. É, comparações, né? Comparações militares com a vida cristã. Interessante. Quem nos recrutou foi Cristo, né? A questão de Jesus, quando fala do soldo, né? O soldo é o chamado salário do militar, né? E ele fala do soldo lá, quando ele, é, o pessoal pergunta, vai falar do imposto com Jesus, ele fala, ó, ali tá escrito soldo, no grego inclusive é soldo, que soldo é, no nosso caso, o soldo ele virou o salário básico, não é o vencimento, mas é, tá na Bíblia isso aí, né? Tem muitos comparativos, né? Muitos, muitos. É interessante isso. E, e pensando também nisso, é, aí você vai plantar igreja, que eu sei que você já plantou igreja também. Nesse momento, nesse momento tem alguma similaridade também com o exército, com o que você viveu no exército, na hora de plantar ou é totalmente diferente, como que foi essa experiência também de plantar igreja? Não, eu acho que o que, o que, o que, isso aí aconteceu na verdade pelo fato de eu ter a disponibilidade, ó, tá precisando de tal coisa, alguém se voluntaria, aí você, dentro do exército você aprende a ser voluntário, você aprende a estar disponível, né? A ter iniciativa, a não ficar esperando ordem pras coisas. E esses eventos aconteceram, por quê? Foram dois eventos, em Uberlândia e um no sul. Porque as pessoas não tinham gente disponível. Das que estavam enfileiradas, ah, eu tenho que não sei o que, aí, aí, e você, pode ir? Eu não sabia dizer não. Posso. Então, assim, começou um trabalho num bairro chamado Jardim das Laranjeiras, em Uberlândia, e depois numa outra cidade chamada Capinópolis. Essa, de Capinópolis, até hoje tem a igreja lá, que é ligada a essa igreja lá de Uberlândia. Então, é aquilo que eu falei pra vocês também, não foi uma coisa planejada. Ah, o senhor tá me chamando pra isso. Não, foi. Quem vai? Viu a necessidade. Aí, meu, levantava a mão e era muito comum isso naquela época, nos anos 90. As pessoas, eu acho que isso também, o militar, de um modo geral, tem. Você vai encontrar militares que não têm essa iniciativa, mas é mais comum. Os militares estão sempre prontos pra fazer alguma coisa. E aí, na igreja, isso aí gera um reflexo, né? Obviamente, você acaba se disponibilizando a fazer, né? A ajudar, ó, tá precisando visitar o lugar lá onde trata os aidéticos. que foi, aconteceu isso, inclusive. Ninguém queria ir. Aí, ô, Alves, você vai? Aí, você fala o quê? Vou. Então, você não tá nem procurando aquilo, mas você, você, o fato de você estar disponível, acaba colocando situações como essas aí. E durante o trabalho, aí, é difícil, porque, por exemplo, Capinópolis, nós íamos todo final de semana, né? Minha esposa, ela tava grávida. E aí, como fazer pra você crescer uma igreja, discipular pessoas, não ficar pescando em outras igrejas, né? Sim. Então, a gente fazia agendamento de visitas. Eram duas irmãs que... Dois casais que eram membros da igreja. E... Eu passava uns desafios pra elas. Vocês têm que visitar quatro pessoas, pelo menos, ao longo da semana. E duas dessas eu tenho que chegar aqui. E no sábado eu visito também. E assim começou. Numa dessas visitas, tinha mais gente pra receber a oração e ali começou o grupo. E aí... Então, aí, quando em uma dessas visitas o grupo tava maior, nós começamos a fazer o culto aos sábados. E quando eu fui embora de Uberlândia, pro Rio Grande do Sul, já tinha feito a inauguração do salão. Então, foi mais ou menos um ano e meio até formatar e... Mas não é fácil. Porque você pega uma estrutura, por exemplo, igual essas denominações neopentecostais. O Juninho se torna pastor da igreja da Graça. O cara manda ele pra Dourados, já vai pagar o aluguel do salão e vai cobrar. É meio que empresarial, vai te cobrar uma merda. Você começar do zero é um pouco desafiante, é um pouco mais complicado. Você não tem fundos. Como é que você vai pagar a viagem? Eu pagava a minha viagem, né? Mesmo depois no Rio Grande do Sul também. Então, mas eu acredito que se eu não fosse militar, eu teria muitas dificuldades pra esse tipo de trabalho. Até psicologicamente. É, eu acho que tem a ver um pouco a questão das características individuais que você acaba criando ao longo da vida, né? Você vai se tornando mais dinâmico, eu sou por natureza muito dinâmico e isso acaba ajudando. Não quer dizer que isso seja o vital. O vital é a presença de Deus. Verdade. O importante é que Deus faça aquele negócio. Mas ele pega a ferramenta que tá mais pronta, né? Verdade. Mais capacitada, né? Isso é interessante. Algumas coisas, nesse pouco tempo que a gente já conversou aqui, eu peguei algumas coisas que me fizeram refletir. Por exemplo, coisas que faltam, não só na igreja, eu acho que no mundo, assim, de características das pessoas, disciplina, obediência à ordem, voluntariado. E ele sempre fala, lá a gente é cobrado por isso, a gente aprende isso. Mas parece que é algo da geração, né? Parece que é o nosso tempo, vou usar essa palavra, parece que tá um pouco frouxo algumas coisas, né? Algumas coisas não se cobram, deixam como tá e as coisas vão acontecendo. E as nossas características, eu vou me incluir, tá? Pra não ofender ninguém. Nossas características, a nossa geração, é ser totalmente, assim, deixado, deixa fazer o que quer e vai virando uma... Isso pode ser prejudicial, né? Pode ser prejudicial. Por exemplo, voluntariado, acontece muito isso. Eu vejo, eu vejo em todos os lugares que eu estou. Vejo na empresa, vejo na igreja, vejo... Quando alguém pede algo, é muito difícil alguém levantar a mão. Algo simples, é... Quem pode ficar com a escala de, sei lá, de limpeza? Vamos dar um exemplo. Cara, é difícil alguém levantar a mão. Você tem que perguntar três, quatro vezes. Por constrangimento, alguém vai levantar. Porque todo mundo pensa assim, né, Ronaldo? Eu não quero perder tempo, né? É. Só que a Bíblia fala, aquele que acha que vai ganhar a vida, perde. É, então... Então, a gente acha que outros objetivos são maiores do que servir a Deus. Ou... E limpar a igreja é servir a Deus. E tem gente que não tem esse entendimento. Então, acho que vai perder algo fazendo algo pra Deus. Um serviço, né? A nossa geração é muito assim. Eu tinha um amigo que ele fazia os cursos de obreiros e ele deixava uma vassoura escondida. No primeiro dia. Aí ele dava a vassoura pra cada um e dizia, essa é a primeira aula, vamos varrer a igreja. Vamos limpar. Isso aí é o básico, né? É o básico. É, você concorda com essa... Você tem essa visão também do nosso tempo? Ou isso já vem muito antes das pessoas estarem cada vez assumindo menos responsabilidades? Cada vez deixando acontecer? Isso é um choque de gerações, né? Tem autores, inclusive, dos anos 70 que tratavam dessa temática. Porque, concordo plenamente com você, é... Mas dentro do ambiente da igreja ou das Forças Armadas, isso deveria ter um pouco... Uma menor influência, né? Como eu já falei, as Forças Armadas, ela é bem hierarquizada. Talvez o reflexo disso seja um pouco menor. Um pouco menor e talvez menos perceptível. Porque quem é voluntário? De 10, 3 vão levantar a mão ou 4. Se não levantar, os 10 vão pagar. Então você tem um... Uma compensação ali até regulamentar. Digamos assim, você tem códigos, tem normas disciplinares. Na igreja, reflete um pouco a sociedade. Porque na igreja você não impõe nada, né? Mas também, de certo modo, existe uma compensação. As pessoas que querem se dispor a crescer, elas... Também se... A liderança espera delas uma atitude iniciativa e tal. Mas na sociedade, eu acho que isso é muito reflexo... É o reflexo desse choque geracional, né? Com muita tecnologia, pouca responsabilidade. Eu falava com o rapaz do podcast essa questão da dificuldade no mercado de trabalho, né? Você comentou também, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem gastar e depois ele vê o que faz. Fica no seguro desemprego, depois arruma outro patrão. Óbvio que isso aí vai refletir no teu dia a dia, no teu negócio, na tua igreja, na tua força armada. Você não tem a dúvida, né? É, sem dúvida. Pastor, na sua experiência também, o senhor teve um tempo no Timor Leste. O Timor Leste é um país que poucas pessoas conhecem. Eu conheci através do senhor, inclusive, quando contou sua experiência. Teve um tempo também na Polônia. E nesse tempo, o senhor pode falar qual foi a missão no Timor Leste? Experiências de lá. Mas também trabalhos missionários que pôde realizar, né? O senhor sempre foi envolvido com missões, conhecendo alguém, ajudando alguém, ou participando também. Quais outros lugares também você esteve ou está envolvido com obras missionárias? Pode contar um pouco. O Timor foi... Eu fui nomeado pra ir pro Timor no ano de 2009, em abril. E eu deveria assumir lá em setembro. Era a data do início da missão. O que que foi o Timor Leste? O Timor Leste passou por uma crise de guerra civil muito grande. Na verdade, não era bem guerra civil, porque era com os indonésios. E em 2000, em 99, eles se tornaram uma nação independente. E as forças militares das Nações Unidas passaram a controlar o ambiente no Timor. Isso ficou até 2005 pra 2006. 2006, eu não me lembro se era um taete. Ela saiu do Timor. Isso aí tudo tem uma regulamentação que a ONU trata. E só que manteve um time de militares lá. Militar Liaison Group, se eu não me engano. Grupo de Militares de Ligação. É, MLG. Não, MLG. É. É, Militar Liaison Group, isso mesmo. E o Brasil mandava sempre um oficial de cada força. Tinha que ser major ou tenente coronel. Aí eu fui nomeado em 2009 e fui. E fiquei de setembro de 2009 até outubro de 2010. Fiquei um ano e um mês lá. E lá, qual que é a atribuição do Liaison Officer? Ele faz uma checagem. Como a ONU tinha diversas agências trabalhando no território do Timor-Leste. E o Timor-Leste é do tamanho do Rio de Janeiro. É um país muito minúsculo, muito pequeno. Tem 32 dialetos. Tem povos, etnias diferentes. Etnias não, mas povos diferentes dentro desse território. Nós íamos fazendo contato com chefes de aldeia, lideranças religiosas, líderes de ONGs, de agências, para verificar se estava tudo realmente. É uma espécie de... Nós éramos a conformidade desse contrato que a ONU tinha com o Timor. E fruto desse trabalho, não sei se eu vou falar agora, pode agora? Pode. Eu escrevi um livro chamado Memórias de um ano em Terras Malberes, uma missão na Ásia. Terras Malberes porque é uma homenagem ao povo Malberi, que é o povo original do Timor-Leste. Legal. E nesse meu tempo lá, assim que eu cheguei, eu fui para uma cidade chamada Balcal. E havia um projeto chamado Projeto de Integração com a Comunidade, que ele estava parado. O meu primeiro chefe foi um australiano. Ele me chamou e falou assim, Vieira, eu vou te passar essa missão aí. O que era essa missão? Cursos para timorenses, cursos de inglês, de culinária, de informática, que nós tínhamos que ministrar ou correr atrás de outros profissionais ali do nosso Campaldi para ministrar para a população. E isso não andava. Não andava por quê? Porque é difícil. Por isso que estava parado. Eu falei, para mim, acabei de chegar aqui, não sei nada de Balcal, de nada. Aí naquele dia eu fui à noite tomar um chá com o dono onde eu morava, do apartamento que a gente alugava. Eu falei assim para ele, acho que era Damião o nome dele. Eu cito aqui no livro. Eu falei, poxa, eu precisava fazer um trabalho assim, assim. Ele falou assim, rapaz, vai aqui embaixo. Ele falava um pouco português, a geração dele falava português. Vai aqui na rua, tem um missionário brasileiro ali embaixo. Eu falei, como é que é? Aí eu já pensei, vou ter pão de queijo para comer aqui no Timor, né? Aí eu fui à noite lá, eu conheci o pastor Newton, Pedro Newton de Moura, missionário. Estava lá. Ele me ajudou, a gente fez a escola, montamos o curso. Isso foi muito bem executado. A mulher dele deu aula para as mulheres também, eu coloquei eles na fita para dar aula. O meu chefe dava aula de inglês, o outro dava aula de informática e ficamos muito amigos. E aí eu passei a ajudá-lo na obra lá também. Ele inclusive voltou para o Brasil em 16, ficou aqui só há sete meses e está lá. Ele voltou para lá, está com um trabalho maravilhoso. Porque aquela missão na época, ela era coordenada e direcionada por uma agência britânica. E eles tinham já uma meta de, em 2016, deixar só líderes timorenses lá no país. Então o Newton, ele voltou. Só que ele foi contactado por uma agência de Singapura, que tinha uma outra missão lá e voltou para lá. Ele ama aquele país. Ele tirou a cidadania esse ano lá do país, que é muito difícil. Embora o brasileiro consiga viver lá tranquilamente. E ele fala o idioma como se fosse um nativo falando. E ali eu trabalhei com ele, com o discipulado, ia nas aldeias. Culto de domingo estava sempre junto com ele. Eu tinha um colega que era das Ilhas Figes, da marinha das Ilhas Figes, que era um ministro. Ilhas Figes é um país, 86% de evangélicos. E ele era pastor, acho que metodista, se não me engano. Ele esteve lá um dia no culto de domingo, com a saia dele, característica, que os irmãos olhavam assim. E até hoje eu mantenho um contato com ele. Na Polônia foi a mesma coisa. A gente mantém em contato até hoje com o pastor Antero, que ele lidera lá uma grande comunidade. Digo em termos de localidades. E ajudei também no trabalho de um discipulado, que ele traduziu para o polonês. Esses países têm muita dificuldade com o ensino da teologia básica, o discipulado. E aí, fruto disso aí, eu comecei a me despertar. Eu vi, digamos assim, um outro lado da missão. Que são pessoas que vão para o campo missionário para ter uma profissão. E isso é muito complicado, porque você tem gente mandando dinheiro, fazendo os aportes. E muitas vezes a pessoa não está ganhando almas. Ela faz um trabalho social, faz ali uma aula de inglês e tal. E isso não é missão. Isso aí o católico faz, o espírita faz, as ONGs fazem. Missão é pregar Jesus Cristo. E fruto disso, eu comecei a fazer alguns contatos com outras agências. E hoje eu tenho contato com irmãos da Irlanda, da Itália, Portugal. E comunhão frequente com eles. Paquistão, Bangladesh, Timor, Polônia e China. O da China faz tempo que eu não falo com ele, porque é muita dificuldade. Só usa o WeChat, é um pastor mais idoso, o pastor Bi. Me deu a oportunidade, inclusive, de participar de um culto com eles lá num culto doméstico. Que legal. Foi uma coisa que me impressionou muito. Três horas de reunião sem louvor. Sem louvor. Compartilhando a palavra. Olha só que gostoso. Então é isso aí. Basicamente, acho que os países são esses. Se eu esquecer, vou lembrar de algum, eu passo depois para vocês. E olhando assim, tanto contato que você tem de missionários, assim. Olhando para eles, qual que é o desafio em geral que você vê que é o mais latente para eles? Não, o desafio que eu vejo de missões hoje é você inverter completamente. Esse negócio de falar que vai enviar missionário para mim é a maior furada que tem na igreja. Você tem que descobrir pastores nativos e investir em pessoas daqueles países. Compensa muito mais chegar lá. Você não tenha dúvida. Por exemplo, países como o Paquistão, o Bangladesh, o Iraque, o próprio Kurdistão, que tem muitos cristãos lá. Países da Ásia, que são extremamente budistas e chegam a ser até violentos com outras religiões. Você não consegue. Até na Polônia, no interior da Polônia, o polonês rejeita quem não fala polonês. Entendi. Então, isso aí, ah, vamos mandar missionário. Não adianta. Eu já fiz propostas, inclusive para algumas agências do Brasil, eles nem leram minhas propostas. Por quê? Porque o que que acontece? Você fala que tem um chamado para um país na janela 1040. É tudo país complicado. Aí você vai para lá. Como é que você vai falar de Jesus se você não fala o idioma daquele povo? Aí você chega no inglês. No inglês você já vai escolher, você vai ter relacionamento com pessoas que já têm uma vida melhorada. Aí o que você vai fazer? Você vai dar aula. Você vai participar da ONG e tal. Ah, eu estou fazendo missões. Você vai pensar que está fazendo missões para tranquilizar a sua consciência. Mas no fundo, missões é quer Jesus, batiza, discipula e continua pregando Jesus. Transformar aquele grupo, aquela sociedade pelo evangelho. E é muito complicado. Países que... Húngaro, por exemplo, que tem 16 declinações, é uma língua que... Se você não investir no pastor que é húngaro, você não vai não adianta. Até esse amigo meu da Irlanda mesmo, ele agora só faz cultos em inglês. Ele é brasileiro. Ele falou assim, ó, o senhor tocou no meu coração para fazer isso. Porque quanto mais eu fazia culto em português, só vinha brasileiro. Então qual era o sentido de eu ser chamado missionário aqui na Irlanda pregando para brasileiro? É. Difícil. Você está entendendo essa questão? O cara fala assim para você, ah, eu tenho uma igreja em Tóquio maravilhosa. 200 brasileiros, porque as comunidades no Japão de brasileiros são grandes. Então isso não é missão. Missão é você pregar para um povo diferente. Então o que eu vejo, por exemplo, Paquistão, por exemplo. O cristão lá é Escória. O cristão não entra na... Ah, Bolsa Família. O cristão está fora. O nome do país é República Islâmica do Paquistão. Eu tenho um contato com o pastor Samuel Maci. Esse sofre, sofre, sofre. É uma luta. O povo senta no chão. Só que ele é paquistanês. E ele que forma os obreiros. Ele que faz. E se você vê um culto dele, cheio de gente. Vai lá um brasileiro e fala, ah, Deus me chamou para o Paquistão. Não, Deus não te chamou para o Paquistão. Deus te chamou para ajudar a obra no Paquistão. É diferente. Então se você investir... Eu acho que o maior desafio hoje é esse. Investir em igrejas nativas. Entendi. Países que não tem, nós vamos criar estratégia para se pular alguém e pôr alguém dele lá. Porque é aqueles países da Rota da Seda, por exemplo, a Djequistão, Turcomenistão, ali, aquela área. Como é que você vai pregar o Evangelho ali? Que eles sabem, embora falam até russo, mas são línguas complicadas, culturas completamente diferentes. E a gente ouve falar pouco disso, né? Desse investimento em pastores locais. Você não tem. Você não tem. É difícil. E se você, ó, sendo bem sincero, tem muita gente fazendo trabalho bonito em missões? Tem. É efetivo? É efetivo? Tem tido um resultado astronômico? Eu tenho minhas dúvidas. Eu conheci gente da Jocum que depois foi disciplinado. Olha só, Jocum, que é uma entidade séria. Porque o cara não estava pregando o Evangelho. Ele terminava o mês, fazia o relatório lá com a foto com as criancinhas e tal. Estava tocando a vida secular dele. Por quê? Está no outro país. A pessoa te manda o dinheiro em dólar, salário. Você vai ter a tua vida. O mercado de trabalho aqui está difícil. Então, eu acho que esse seria o maior desafio hoje. Como? Qual é a porta que eu posso abrir para investir em nativos? Pessoas daquela terra, né? Esse paquistanês mesmo, ele se converteu na Malásia. É outro país muçulmano, mas não se converteu nem no Paquistão. Aí voltou para o Paquistão e começou a obra lá. Então, é... Iraque. Onde é que você vai pregar no Iraque? O país está em guerra. Todo dia morre gente. Síria. Tem que ser com aquelas pessoas de lá, entendeu? É complicado. Eu acho que esse maior desafio vai ser o desafio do futuro. Não adianta. E não mais o brasileiro que não aprende idiomas. A gente tem uma dificuldade com idiomas. Muito. E o Juninho teve... Conheceu a Polônia, viu que o polonês é um povo difícil. Na capital, muitas pessoas falam inglês, mas você vai para o interior. Se você chegar lá pregando em inglês, um aqui te ouve, outra coisa. Se chega lá um cara escuro igual eu, ninguém dá crédito em mim, pô. Não adianta. Sabe o que não é de lá, né? Já sabe. Ele veio fazer o que aqui, né? É. Isso é muito interessante. Eu mesmo não tinha parado ainda para pensar por essa perspectiva. Paulo, eu acredito que Paulo fazia isso. Paulo, nas viagens dele, ele não ficava naquele lugar. Ficava um tempo, né? Dois anos em Éfeso, três em Corinto. Mas fundava a igreja, colocava os irmãos, os presbíteros de lá, né? E cuidavam de lá, eu acho que... Agora, Paulo, ele era fluente em quantos idiomas? Ah, em vários, né? Ele era fluente. É. Ele falava desde criança. Paulo era estudado. Então, eu vejo o pastor Nilton, por exemplo, uma vez, ele convenceu uma timorense que ele era timorense. Ele é alto, branco. Timorense parece maranhense, é baixinho e tal. Ela olhou assim, o sotaque dele, ele falou, não, é porque o meu pai é português. Ele estava brincando, né? Ele falou, vou convencer ela que eu sou timorense. Olha só. Sou de Los Palos. Depois ele falou, não, eu estou brincando, viu? Eu sou missionário. O pessoal aplaudiu ele. Olha só. Então, assim, é diferente. Estava preparado, né? Não, é diferente. Você tem uma pessoa que não é de lá, mas que hoje ele é reconhecido como um deles, né? Mas legal essa visão dele ter... Tinha uma meta até 2016. O nosso objetivo é ir embora, deixar funcionando, deixar orgânico, precisou voltar. Mas isso é muito legal. Isso me traz uma perspectiva. Isso é de uma agência britânica que põe muito dinheiro em missões. Eles fazem isso. Eu vou mandar, eu vou criar uma estrutura missionária na Ucrânia, por exemplo, como eles tinham na Ucrânia, tinham em Moçambique, mas é para 10 anos. Então, você tem que se preparar, formar discípulos, porque eu vou sair. E eles fizeram isso mesmo. É um britânico, um empresário bilionário. Em 2016, ele saiu literalmente. Ficou só um brasileiro lá, porque esse brasileiro, ele era da Assembleia de Deus Unido também do Norte, ele casou com uma timorense. Então, aí ele foi aceito como um timorense também para continuar na condução da igreja. Inclusive, ele é o presidente dessa igreja que o Newton trabalhou. O Newton hoje, ele é ligado à igreja de Singapur, ele tem outras funções lá também, no Timor. Interessante. Eu acho que se a gente pensar com carinho, né, Brunão? A igreja tem algo a explorar, né? Nesse sentido, né? É porque quando a gente faz culto de missões, né? A gente fala, ah, a gente está com tantos por cento de missionários em tal lugar, né? A gente enviou tantos, mas a gente não tem essa percepção de que, tá, quantos pastores desses são locais? Locais, né? A gente não tem isso. A gente não fala sobre isso também. Então, assim, é muito bom a gente trazer esse assunto para cá para a gente começar a repensar, caramba. Então, não é melhor estar a gente se capacitar numa língua ou quando a gente se unir com uma igreja, porque o ideal de igreja é isso, né, pastor? Todas as igrejas cristãs se unissem e falassem, vamos fazer uma varredura nesse país e ver se já não tem um pastor local lá e vamos investir nele. Seria mais assertivo. Aí você vai lá de tempos em tempos, verifica como é que tu... E o outro problema grave em relação ao envio, e aconteceu com ele, aconteceu com a leva que foi com eles, eu conheci alguns que são pessoas excepcionais, e a reinclusão do missionário. A igreja não sabe fazer isso. Você põe o cara num campo, ele fica 30 anos, ele vira um CEO, digamos assim, evangélico, chega, você dá banco para o cara. Tem alguns livros hoje, acho que a vida tem algum livro que trata sobre essa questão da reinclusão de missionário, mas é uma coisa que a igreja não sabe fazer. E o cara fica perdido, né, na igreja. Totalmente. O que eu faço agora, né? Totalmente. Ó, o líder da igreja lá, da Visão Cristã e Timor, o pastor Davi, era um cara excepcional. O Davi, ele tinha filhos timorense, que ele adotou, mas ele não era timor, então ele não ficou lá. Voltou para Amazonas, a Assembleia de Deus não sabia onde colocar ele. E a cadeira do chefão, ele não queria tirar, né? Era para o filho. Hoje está com esse negócio de hierarquia familiar nas igrejas. Ele falou assim, ó, vocês têm que tomar uma decisão, pô. Eu era o presidente da igreja, aí mandaram ele para a Venezuela. Ele aceitou como missionário. Então, a reinclusão desses missionários também é muito difícil. Ao passo que o nativo, você pode trazer ele aqui, treinar, você pode ajudar ele. O dinheiro que você investiria em capacitação, em preparação, você investe no nativo e sobra dinheiro ainda. É. Muito interessante. Isso aí fez a gente refletir mesmo, né? Pastor, o senhor é pastor desde 96, é uma boa caminhada já. Nos conte um pouco as suas experiências como pastor, por onde você passou, igrejas que pastoreou. E também se é possível, né? O desafio aí de conciliar a vida pastoral com vida militar, né? Às vezes, será que às vezes não dá vontade de ser um coronel na igreja também? É, conciliar dá, mas em que aspecto? Que eu já tive amigos assim. É quando, por exemplo, ele roda pouco, tem poucas transferências, e a denominação que ele pertence tem, tá esparramada pelo país. Então, é um pouco mais ajustável, né? No meu caso, eu rodei muito, muito. Eu sempre fiquei dois anos numa unidade, era transferido, e em algumas cidades, eu mudava na própria cidade. O que que eu vejo? É, a gente tem uma dificuldade, e aí entrava um lado pessoal meu, de você construir algo, num local novo que você chega. Você tem duas opções, ou você vai abrir uma filial da sua igreja, do seu ministério, nem sempre você consegue, nem sempre as condições são favoráveis pra isso, ou você vai procurar um lugar pra você tá junto com os irmãos e ter comunhão. Quando você procura algum lugar, você vai procurar um lugar que tenha afinidade com a tua liturgia, com a maneira como você acredita, você vai, né? E, mas sem preocupação com o espaço. E isso, quando você tem um ministério, isso se torna muito mais difícil. Você me acompanhou durante dois anos, e sabe dos desafios que a gente teve ali, as lutas, né? Eu acho que nós conversamos muitas vezes, e eu acho o seguinte, que muitas coisas que eu te falei lá atrás, e que talvez algumas na época achavam estranhas, hoje você olha pra trás e fala, pô, ele tava certo. Mas eu sempre tive, sempre tive uma convicção no meu coração de nunca querer tomar a cadeira de ninguém, e nem... Então, o que aconteceu comigo? Quando eu desci para o Rio Grande do Sul, eu fui designado pela comunidade de Uberlândia, eu sempre tive nessa visão de comunidade, que é uma visão, digamos assim, parcialmente neopentecostal hoje, virou uma... Uma salada. Uma salada, né? Comunidade, o senhor diz, igrejas menores... As igrejas que se renovavam do metodismo, das batistas, né? Então, você tinha... E no meu caso, foi a igreja fonte da vida, né? E na fonte da vida, eu trabalhei muito, muito, ajudei muito, então eu dirigi igrejas na cidade de Capinópolis, na cidade de Cruz Alta, Campo Grande, Cuiabá, né? Só que no ano de 2008, pouco antes de ir para o Timor-Leste, o pastor João Flávio, do CACP, me convidou para... Na época, o site tinha muita consulta. Na época, você não tinha WhatsApp, você não tinha Telegram, não tinha nada disso. Então, a pessoa entrava lá para tirar dúvida teológica, dúvida pessoal e tal. E ele fazia os conteúdos do site. Então, ele me perguntou se eu não podia responder os internautas, as dúvidas, eu passei a responder os internautas. Isso em 2008. Nessa época, a minha comunidade passou a adotar o tal do apóstolo. Eu me levantei contra isso, né? Porque, não pelo apóstolo em si, a gente poderia discutir isso teologicamente depois, mas porque o cara fazia isso para só ele ser. Para ser diferente dos demais. E quando ele morresse, o filho assumir, entendeu? Entendi. Era uma questão até de malandragem, digamos. E aí, eu não tinha tido uma boa experiência nesse movimento. A gente tem bons amigos até hoje lá. E aí, coincidiu de eu ir para o Timor. Então, foi até bom. Eu ainda estava até com uma carta deles. Fui para o Timor e aí, eu passei a responder. E aí, eu comecei a migrar para a apologética. Eu comecei a perder um pouco essa essa ideia, não, eu tenho que estar dirigindo uma igreja, eu estar em um local. Porque, enquanto eu estivesse na ativa, isso aí ia sempre ter esses, né, tanto que você acabou vivendo comigo dois anos e foi, eu cheguei aqui e eu, por outras razões, pedi para me desligar da EMP, mas eu pedi em Brasília. Eu fiquei os dois anos aqui. E aí, eu sempre, depois de 2008, eu passei sempre a cooperar com o ensino, com os cursos, ajudando com o discipulado. para justamente evitar a crise. É muito complicado hoje. Eu vou dar um exemplo, assim, muito banalzinho, mas para vocês, vocês dois são, são, são oficiais na igreja, são teólogos, conhecem a Bíblia. Mas a igreja em si não é só a teologia, é a organização, é a gestão. Então, eu chego num culto hoje, se eu olho uma lâmpada caindo ali, solta, eu já fico doido. Por quê? Para mim, isso é falta de zelo, é falta de visão do líder. Se eu vejo pessoas gritando umas com as outras, eu já, tem coisa errada ali. Então, eu vou dar outro exemplo, assim, que me deixa, o cara monta um acampamento para as crianças. Ó, acampamento, as irmãs, as crianças. Aí não tem um paramédico planejado para ir lá passar os dias que as crianças estão lá. Aí não tem ninguém olhando de segurança, vai entrar no riozinho, vai, não tem ninguém com... e para evitar esse tipo de crise, eu tomei decisão, eu vou apoiar. E aí eu fui fazendo isso, mas eu nunca fiquei, eu nunca saí desse meio, do meio pentecostal clássico, continuei e sempre apoiando, e aí passei a atuar na apologética. Então, eu passei a ministrar palestras, teve uma ocasião que o irmão que fazia as palestras de catolicismo não pôde fazer, eu assumi, aí comecei a estudar catolicismo, e eu ficava sempre com as questões de movimentos contraditórios do meio evangélico, como G12, Maldição Hereditária, Curia Interior, eu fui ficando craque nessas temáticas aí. E depois, na Polônia, aí tanto no Timor quanto na Polônia, eu estava fora do Brasil, eu ia ter que congregar com alguém lá, e acabei que eu ajudei bastante, eu ajudei, fiquei amigo desses dois, desses irmãos, inclusive o do Timor, ele quer fazer um congresso apologético lá, já nos deu esse aval aí, essa carta branca, eu quero ver se a gente consegue levar o pastor João Flávio pra lá, e na Polônia também. Quando eu voltei da Polônia, eu vim pra São Paulo, é a minha filha do meio, você conhece que é a Giovana, estava muito bem adaptada na Igreja Batista da Vila Mariana, e a gente começou a frequentar lá, e eu me senti bem, e mesmo como membro, fiquei lá, porque eu tinha uma demanda de conferência, de seminário, de apologética alta, então eu virei meio que um, o pessoal fala itinerante, eu não gosto dessa expressão, porque eu não sou itinerante, mas eu então não tenho um compromisso pastoral, porque é outra coisa que sempre que eu treino obreiros, eu ensino, o compromisso pastoral, ele é aquele, que você de fato cuida de ovelhas, o cara tá na Igreja com sete pastores, um é administrativo, o outro é encarregado de jovens, o outro, ah, pastor de jovens, não existe pastor de jovens, ou pastor de velho, existe pastor de ovelhas, que é uma coisa difícil, é uma coisa penosa, é visitar, é saber quem faltou no domingo, é acompanhar, é orar, é discipular, é estar junto, então esse trabalho, eu não tenho exercido nos últimos cinco anos, né, então foi de 96 até 2019, e ultimamente eu sinto um pouco falta disso, talvez, eu diria que eu sinto falta, porque faz falta na Igreja, entendeu, é uma coisa minha pessoal, e uma coisa que eu sinto que falta na Igreja, a questão da coinonia, ela tá muito precária hoje nas nossas Igrejas, da vida de como Igreja, né, e, mas, nem sempre a tua vida é você que escolhe, né, é você, a esposa, os filhos, são as circunstâncias, né, aquilo que a gente falou, eu não com medo planejar, nunca planejei nada, então eu não planejei isso também, né, e aí eu tinha que fazer algumas outras coisas, então eu comecei a dar aula, dar curso, treinar em empresas, e, e, na PoloJet, que a gente tem um seminário, que agora, terminamos a parte básica, vamos começar agora uma parte mais específica, né, e os congressos que eu participo, então, não sei se eu te respondi completamente, se você quer saber algum outro detalhe mais específico aí. Não, entendi, entendi que até, deu pra servir como pastor enquanto, até aquele ano de 2008, 2009, um pouco antes do Timor, depois foi um pastor que apoiava, isso, e depois, um membro, né, que hoje sente até falta. durante o serviço ativo, que era mais difícil, eu consegui manter, e hoje eu tô mais, nesse sentido, do pastoreio, o cara pode falar assim, ó, vem aqui na minha igreja, pastor auxiliar, não é o sênior, se você parar pra ver hoje, muitos sênior também, fazem a parte de gestão da igreja, no pastoreio, então, é complicado isso, muito complicado. Pastor no título, né, mas a outra função, acaba assumindo outras, outras funções, né, nesse caso. Ô, pastor, e você tem uma, uma bagagem muito grande, eu acho que pro jovem que olha pra você, acaba falando, caramba, e agora, né, aquele que quer planejar, que curso que eu faço, que carreira que eu sigo, você tem algum conselho pro jovem, ou até pra alguém que tá, nossa, eu queria mudar de rumo na minha vida, queria, sabe, eu leio um livro que, que me ajudasse com isso, que, que livro, que curso você indicaria pra essa pessoa? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, não vou virar coach, não vou virar falecer, não planeje muito, não planeje muito, né, se eu jogar a pergunta aqui, se eu fizer uma, uma, uma troca da maíltica, né, de voltar, Juninho, por que você virou engenheiro? Ah, porque eu gostava de matemática, ou alguma coisa tem ligada aquela área. Eu acho que essa avaliação é importante, os jovens, é, realizarem, né, porque todo mundo, todo mundo tem, a, a, a base, ela é a mesma, você fez ensino médio, fundamental, médio, nesse período você percebeu, algumas coisas que você, se atrai mais, você se atrai, que você tem um pouco de afinidade, né, e é por aí que você tem que caminhar, você não pode, ah, Deus me chamou pra ser missionário no Nepal, como você gosta de matemática, então vai fazer matemática primeiro, porque você vai ter, se a gente, se a gente se voltar para o meio, nosso meio, que é a igreja principalmente, o jovem vai querer casar também, não vai? A Bíblia não proíbe o casamento, ele vai, ele vai dar comida como pra esposa, ou a esposa vai ajudar no orçamento como? Trabalhando. Então eu vejo assim, primeiro a avaliação, ele faz, de fora o íntimo, das coisas que ele percebe, que ele tem, ou uma afinidade, ou uma facilidade pra fazer, né, uma qualidade, eu acho que isso aí as pessoas podem fazer, ela pode, porque também assim, o rapaz é um avião passando lá em cima, um caça, mas a realidade dele ainda não tá próximo daquilo, hoje, hoje com o mundo globalizado, internet, diferente da época que eu era adolescente, você tinha concurso, ou pra área militar mesmo, ou pra Banco do Brasil, ou pra ser padre, ou engenharia, medicina, talvez não tinha, hoje você tem... Diversas, né? Muitas opções. Então eu acho que ele precisa parar, ver a realidade dele, e falar, pô, eu gosto de fazer tal coisa, e partir pra aquilo. Se ali na frente mudar, aquele sonho de criança renasce, e as condições se criam pra aquilo, porque também, uma coisa que eu sempre ensino, quanto menos você quer, menos você se frustra. Não quer abraçar o mundo, né? Tente abraçar... Desculpa, o que tá próximo de você. É o que gera muita ansiedade também, né? Pra poucos. Misericórdia. A ansiedade é terrível. É o mal, né? Desse século é a ansiedade, porque quer abraçar tudo, né? E tentar trazer coisas do futuro que não existem ainda, tentar trazer pra hoje, né? Verdade. Antecipar, coisas assim, né? É, muito bom. Pastor, a gente tem aqui um quadro do nosso programa, já estamos indo pro final. A gente tem uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados, e essa pergunta a gente chama de manchete, porque a gente depois vai fazer um jornalzinho bonitinho com a sua fala, né? E a gente pergunta assim, se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase pra você, como faria? Essa aí eu vou fazer, vou dar duas respostas, né? Aí, sim. Eu vou plagiar o Otmani. Caderno 1 e caderno 2, né? No jornal. É. Ele, antes de morrer, ele falou o seguinte, foi um grande, foi um evangelista chinês que eu tenho admiração muito grande, ele morreu na prisão, em 72. Ele falou assim, Cristo é o Filho de Deus que morreu para a redenção dos pecadores e ressuscitou três dias depois. Esta é a maior verdade do universo. Morro por causa da minha fé em Cristo. E eu diria também, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Show de bola, hein? Isso resume bem, né? A palavra de Deus. Toda a história está circundando essa verdade, né? Exatamente. É... É muito visível que a sua vida militar é latente e a sua vida também espiritual é... Você ama, né? Falar sobre Cristo, dá para perceber no tom da sua voz. É a única coisa que eu sei fazer bem feito, pô. E a gente fica muito feliz de ver a vida de um pastor, de um coronel, de um pai de família que se entregou, né, Ronaldo? Dessa forma para Cristo. Isso só acho que faz com que a gente queira viver ainda mais isso. É... A gente vê missionários aí no campo, a gente vê pastores no campo, mas... Um... Um coronel do exército, um... Que já viveu tantas coisas, 36... Passou por 36 aí posições e... E continuar latente ali o desejo de... Igual ele falou, ainda sinto falta de estar ali na igreja. Parece que já fez tudo. Não, mas ainda quero fazer um pouquinho mais. Isso faz com que o nosso coração arde um pouquinho mais. E a gente tem algumas perguntas que alguns seguidores fizeram para a gente, só para a gente finalizar, que é uma pergunta até... É... Bem... Talvez... Não sei se é difícil de responder. Para mim seria, né? Porque eu nunca estive no exército. A primeira delas que mandaram aqui, e obrigado pelo seguidor que mandou essa pergunta, é... Há alguma prática no exército que pode desonrar a Deus? Não, nenhuma. As pessoas que desonram a Deus, né? Do mesmo modo que não há prática na medicina que desonre a Deus, na engenharia, mas as pessoas podem desonrar a Deus, né? Mas práticas institucionais, absolutamente nenhuma. Que bom. É bom saber disso, né? Nenhuma. Porque tem muita gente que tem muito preconceito, né? É o desconhecimento também, né? Que é uma culpa das Forças Armadas. Elas falam muito pouco com as pessoas, né? Verdade. com o povo. Nenhuma obrigatoriedade, assim, ah, você precisa fazer tal coisa, é... E aí você tem que negar pra não desonrar a Deus. Tipo de coisa só em filme, né? Filme, filme do século... dos anos 70, né? Porque... Show, beleza. E tem mais uma, né? Tem uma segunda pergunta que um seguidor mandou também. Como sua fé cristã influencia sua liderança e o tratamento com os subordinados? Eu acredito que sempre influenciou de uma maneira de você se policiar, né? Porque embora dentro das Forças Armadas você é ensinado a tratar o subordinado com dignidade, com bondade, né? O nosso juramento fala isso. Mas nem sempre as pessoas fazem assim, né? Eu acho que o fato de ser cristão sempre me fez policiar pra que eu seguisse esses juramentos, né? Então tratar o subordinado vai ter que ser punido, mas vai ser punido sentindo que é uma questão de justiça, com bondade, com respeito. Nunca atravessar os limites da dignidade da pessoa humana, de respeitar mesmo, né? Os valores, a história de cada um. Então, sempre fez diferença nesse sentido aí do respeito, do temor, né? A Deus e ao temor a autoridade, né? A autoridade. Eu acho que isso serve pra todas as áreas que você pode atuar, né? Ser cristão vai fazer sua conduta ser dessa forma. Tem que fazer, né? Tem que fazer. É o seu testemunho, né? E assim como existem os cristãos, existem os que não são, que também fazem bem e fazem errado, né? Então... Eu me lembro lá em Cuiabá em 1998, nós tínhamos um programa de rádio na igreja que eu que tocava, né? E aí, cheguei na segunda-feira e o motorista que tinha da... que era da minha companhia, ah, eu ouvi o senhor na rádio. Você vê, né? Então, você tem que ser o que você é o tempo todo. ele me ouviu na rádio e veio falar que tinha me ouvido na rádio, que era da igreja e tal. Então, vai lá me visitar na igreja e tal. Então, assim, você tem que espelhar a sua fé, né? Sem forçar, porque ali você tem espírito, macumbeiro, católico, você tem que saber respeitar essa diversidade aí da tropa, né? Verdade. A gente tem que ser uma carta, né? Aberta pro mundo. Passa a última pergunta polêmica. Você acha que eu e o Ronaldo tem porte físico pra entrar no exército? Tem, pô. Tem. E intelectual também, não dá tempo ainda. Na parte de administrativa a gente tem porte físico. Na parte da engenharia, faz a prova lá pro IME, ele, você é de que área? Ixi, eu sou de todos. Agora eu tô na parte administrativa, mas já fui do marketing, já fui RH. Então faz a prova do QCO lá, do oficial, o técnico que vai... Aí, Ronaldo. Ah, interessante, surgiu agora. Quem já tá mais velho, já tá em meia-idade ali, ainda pode entrar em alguma carreira? Até há 37 anos. São esses concursos aí de médico, dentista, advogado, contador, até 37. 37, isso aí muda edital por edital, mas acho que é até 37 anos. Legal. Eu já andei sondando alguma coisa. Essa questão do porte, ela mudou também, mudou as legislações. Antigamente, por exemplo, pra PE, pra batalhão de guarda, o jovem tinha que ter um em 80. Aham. O exército é lá no Rio Grande do Sul buscar, hoje acabou isso aí. Ah, legal. Eu acho que tem um limite mínimo, mas hoje em dia, o pessoal tem, já nasce com dois metros, né? Tem um mínimo pra homem, 1,50, alguma coisa assim, mas não tem mais. É. A altura. E o mínimo é bem baixo também. É, muito baixo. Alguém vai ter menos. Pastor, estamos encerrando. O senhor trouxe alguns livros. Que pena que estão encerrando. Nossa, tá tão gostoso o papo aqui. Conversa muito boa, né? E um monte de pergunta pra fazer ainda. Então faz, velho. Ah, tem que acabar o tempo, né? É, infelizmente. É, mas quem sabe mais pra frente a gente faz uma parte 2 ou faz alguma coisa assim. Então vamos lá. Vamos lá. Como escritor... Esse livro aqui, esse livro, eu escrevi vários livretes de mensagem. Eu até tinha um de 94 que eu não achei pra trazer. Chamado Edificando a Sua Vida. E eu escrevi outros livretes que... Esse livro aqui saiu pelo CACP. Esse saiu em 2011. Ele era um livrete e a gente transformou ele em livro e agora eu tô querendo reeditar ele. fazendo uma avaliação da escola futurista. O que o livro ele vira? É um livro escatológico? Não necessariamente. É um livro em que eu faço um estudo de um livro americano de um pastor Batista chamado Digno ao Cordeiro em que ele trata das escolas que tem dentro da escatologia. A preterista, a futurista, a filosófica, a histórica e tal. E eu faço isso trazendo um despertamento que isso aí talvez seja secundário se você tem a convicção que ele virar. Por isso que o título do livro ele virar e tem no site do CACP a pessoa que quiser e estiver interessada. E eu não tinha... Esse foi o único que eu achei. Eu nem tive pra trazer pra vocês dois aqui por conta disso. Peço perdão. Qual que é o site, pastor? Do CACP. www.cacp.app.br www.cacp.app.br Perfeito. Ele é o site que tem artigos escatológicos o maior número de artigos tem mais de 10 mil artigos apologéticos no site. Você pode baixar PDF, baixar apostilas. Que legal. Esse livro aqui ele é do mercado sobre gestão de riscos. Os riscos que tem na gestão de recursos humanos. Esse foi um trabalho de MBA que eu fiz, transformei em livro. Ele é... Eu não tenho... Eu tenho... Vou prometer pra vocês dois pra mandar depois. Eu tenho uma reserva dele que não está comigo em casa. Então na hora que eu tiver acesso eu vou pegar e vou presentear vocês dois com esse livro aqui. Muito bacana. Esse que foi publicado em 2020. E o livro do Timor saiu em 23. Fizemos lançamento em março de 23. Ele foi comprado pela editora APRES de Curitiba. Eu não tenho direito nenhum mas eu tenho alguns que eu... E ainda peguei errado aqui. Eu fui pegar pra de presente. Esse aqui era uma dedicatória. Mas isso eu te explico depois. Mas esse aqui eu trouxe de presente pra vocês dois aí. Então eu tenho três livros. Livros. E tenho diversas apostilas, material que eu... Escrever livro não é fácil. É. Desde disciplina, persistência, paciência. E eu tenho muito conteúdo e eu não consigo parar pra ir transformar em livro. Quando você transforma em livro você também tem a questão de distribuição, de publicação e tudo isso aí envolve dinheiro. Então são esses materiais aí. Muito bom. E tem ali também uma boina. É, esse aqui é um gorrinho. Você pediu pra trazer alguns... Esse aqui foi um gorrinho e aconteceu um fato interessante. Esse aqui era o nosso gorro de usar no dia a dia no Timor. Lá no Timor-Leste. A gente compra também, mas a ONU ela entrega pra nós. É da ONU, né? É. E a boina, eu até tinha trazido... A boina, ela usa raramente cerimônia e tal. E esse aqui tinha um... Um... Um bengale oficial de Bangladesh chamado Zia Khan que ele era muito dinâmico e a gente ficou muito amigo. Eu fiz amizade com vários outros. Inclusive tem um que é do Paquistão que eu tenho acordado com ele até hoje. O Zia eu ainda tenho um pouquinho. Mas o Zia era uma pessoa assim muito dinâmica, muito amigo. a gente de vez quando ia almoçar junto ele comia com a mão. Você vê, olha o choque cultural ele comia com a mão. E aí um dia ele falou assim, vamos trocar nossos gorros, eu dou o meu pra você, você dá o meu pra mim. Aí se você observar, aqui ó escrito Zia, tá vendo dentro? Era dele. Aí ele passou pra mim, aí eu botei o meu aqui, o meu nome, e eu guardo, tá até sujão, tá original ele. Que legal. Eu batido, pediu pra trazer, eu usei lá no Timor durante meu ano e um mês lá. Muito bacana. Muito bom, vamos encerrar, Bruno. Bora galera, obrigado por você ter acompanhado esse podcast. Comenta aí, faz algumas sugestões também, curte, compartilha, se inscreve no canal, procura a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Spotify, no Instagram a gente está como querigma.br, no podcast que a gente colocou no Spotify, querigma.talk. É isso aí, né Ronaldo? É isso aí, obrigado, obrigado Brunão, mais uma vez, obrigado Pastor Auro, um prazer, obrigado Maia que tá ali dirigindo, até a próxima pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado.